A gente faz carro, mas não sabe guiar A gente faz trilho, não tem trem pra botar A gente faz filho, não consegue criar A gente pede grana e não consegue pagar Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente somos inútil Inútil, a gente não consegue pagar Inútil, a gente não consegue pagar Inútil, a gente não consegue pagar A gente escreve música e não consegue cantar A gente escreve peça e não consegue cenar A gente escreve livro e não consegue publicar A gente vai pra copa e não consegue ganhar Inútil, a gente somos inúteis Inútil, a gente somos inúteis Inútil, 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 Inútil Inútil, Inútil, Inútil Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica Cometeram poesia, na bagunça do dia a dia Sequestraram a fonética, violentaram a métrica Cometeram poesia, onde devia e não devia Lá vem o poeta, com sua coroa de louros Verdalha, Agrião, Pimentão O poeta é a primeira do planeta Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica Cometeram poesia, na bagunça do dia a dia Sequestraram a fonética, violentaram a métrica Cometeram poesia, onde devia e não devia Sequestraam poesia, com sua coroa de louras A maioria das do planeta Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica Venderam poesia, na bagunça do dia Sequestraram a fonética, violentaram a métrica Venderam poesia, antes devia e não devia No baixo, Vi Ribeiro Na bateria, João Barone Guitarra, Herbert Eco, Oscar, Fox, credit, 5,50 Identificação 4376